A gente vai dar início a mais um debate, uma conferência no âmbito do Projeto Futuros do Brasil, do Centro de Estudos Estratégicos da Feucruz. Esse projeto a gente vem desenvolvendo desde 2015, final de 2015, com um ciclo de debates, convidando especialistas de diferentes áreas e buscando, assim, discutir o Brasil em termos de conjuntura política, que vem se desenvolvendo de maneira difícil e tortuosa. Então, a gente recebeu especialistas de diferentes áreas, a professora Lígia Bahia já participou, que está aqui hoje assistindo com a gente. E a gente vem buscando consolidar uma visão e tanto fazer frente ao cenário político que o Brasil vem enfrentando nos últimos meses, especialmente. Hoje a gente está recebendo a professora Maria Lúcia Werneck Viana, do Instituto de Economia da UFRJ, para debater o tema da reforma da Previdência, para a gente pensar, com o nome, contexto atual, pós-verdade e catástrofe. E o que é essa pós-verdade que vem sendo repetida e está tentando se consolidar na cabeça das pessoas. Então, o debate vai se desenvolver agora. Eu queria agradecer também o professor Zé Maurício, que é o nosso colaborador principal nessa série desse projeto Futuros do Brasil. E, bom, depois a conferência vai estar tudo disponível no site do Centro de Estudos. Tá? Boa tarde. Maurício. Bom, boa tarde a todos. Então, nós estamos retomando esse ano o Futuros do Brasil, que é o ciclo que a gente vem desenvolvendo desde meados de 2015. Já entra no seu, de certa maneira, terceiro ano cronológico, mas, na prática, substantivamente, é o seu segundo ano, em tanto continuidade. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Maria Lúcia Werneck Viana, socióloga, Maria Lúcia Teixeira Werneck Viana, socióloga, doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, antigo, Iuperge, e professora aposentada, associada do Instituto de Economia da UFRJ, aposentada, mas ainda muito ativa, pelo que eu tenho acompanhado, felizmente, para ela e para nós. E hoje a gente vai receber ela para discutir a reforma da Previdência, Contexto Atual, Pós-Verdade e Catástrofe, um título realmente impactante. Já estava curioso para ouvir ela falando com esse título, então, fiquei curiosíssimo para saber, afinal de contas, como é que a Previdência se relaciona, a gente pode imaginar, mas quero os detalhes, com a pós-verdade e com a catástrofe, não é isso? Então, sem mais de longa, eu vou passar a palavra a ela, ela fala o quanto ela quiser, e depois nós abrimos um debate com o público presencial, mas também com o público remoto. Está bom? Obrigado pela presença de vocês, vamos em frente, que literalmente atrasa a emergência. Bom, eu agradeço muito o convite, eu até fiquei enrolada com esse negócio do título, depois eu pensei assim, essa catástrofe aí ficava melhor, e a pós-verdade ficava melhor, assim, entre o paraíso e o apocalipse, mas aí também vai complicar mais ainda. Eu poderia ter feito um PowerPoint, eu não sou contra, pelo contrário, eu uso muito em aula, mas eu acho que isso aqui não é uma aula, e também não é uma conferência, não é mais uma conversa. E, assim, eu não sou especialista, eu não sou especialista, e, portanto, eu não tenho, assim, informações codificadas em números, estatística, para apresentar, por isso eu acho que eu vou preferir usar o verbo. Não, que eu também não vá citar alguns números, porque eles são importantes. Esse tema, esse tema da reforma, essa reforma proposta pelo governo federal, é hoje, no Brasil, central na agenda de debates de toda a sociedade. E eu acho, assim, que ele se encaixa bem nesse ciclo de debates que vocês intitularam Futuros do Brasil. E futuros, no plural, sim. Pois, de um lado, diz o discurso oficial do governo e da grande mídia, que sem a reforma da Previdência, não haverá futuro para os candidatos à aposentadoria. De outro, nós, os opositores, dessa reforma, dizemos que, com ela, não haverá futuro para os candidatos à aposentadoria. Então, a primeira questão, assim, para a gente discutir, é, digamos, gramatical. Preposições mudam o sentido da frase. Assim como ocorre também com a vírgula. E também com o uso do artigo, definido ou indefinido. São, digamos, armadilhas da gramática, armadilhas semânticas, que podem fomentar visões equivocadas e fetichizar, com verdade geral, concepções particulares. A reforma da Previdência, que é uma expressão cunhada nas hostes governamentais e adotada avidamente pelos especialistas e acriticamente pela grande imprensa, é um caso típico. Trata-se de uma expressão enganadora. Não existe uma possibilidade de reforma, e sim várias. Pode-se pensar, por exemplo, em reformas que visem ampliar a cobertura previdenciária, como ocorreu no Brasil em relação aos empregados domésticos, a forma de contribuição do empregador. Pode-se pensar também em reformas que reduzam as desigualdades de acesso aos benefícios, como foi o caso da regulamentação da concessão da aposentadoria ao segurado especial, erroneamente chamada de aposentadoria rural. Assim como pode-se propor, como é o caso em pauta, reformas que excluam particularmente os segmentos mais vulneráveis da população da proteção previdenciária. Um relatório da Associação Internacional de Seguridade Social, que é uma entidade que congrega países, organismos públicos responsáveis por proteção social, no Brasil a data prévia é associada, e ela tem um total, assim, aproximado de 400 associados. Um relatório publicado em novembro de 2016 destaca entre os desafios que estão colocados hoje para a Seguridade Social no mundo, o enfrentamento das desigualdades dentro e entre países. Jovens com dificuldade de ingresso no mercado de trabalho e muitos outros. Desafios que apontam para a necessidade de inclusão e não de exclusão. O relatório não desconhece os problemas que tornam o contexto atual mais complexo. O envelhecimento da população, as transformações no mercado de trabalho, a transição tecnológica, a economia digital, as migrações, entre outros. Contudo, é interessante que o relatório não deixa dúvidas quanto à impropriedade de um receituário igual para casos distintos. E, principalmente, não deixa dúvidas quanto à impropriedade de medidas fundamentadas apenas na opção pela austeridade. Aliás, esse é um ponto que se tornou presente, inclusive em documentos do Banco Mundial e do FMI. Basta ler os artigos do Joseph Stibitz, que, com alguma regularidade, são publicados no Globo. Mas o governo brasileiro insiste nessa técnica de que só existe uma alternativa. Será que insiste? Mais ou menos. Pelas idas e vindas da proposta, parece que a alternativa única já não é tão única. No dia 4 de abril, há dois dias atrás, a Folha de São Paulo estampou a seguinte notícia. O presidente Michel Temer afirmou nessa terça-feira que o Planalto já admite que a reforma da Previdência sofra alterações no Congresso para que ela seja aprovada com celeridade. Aí, palavras do Temer. Segundo Temer, aspas, o importante simbolicamente é aprovar uma reforma da Previdência. Se é preciso fazer uma ou outra negociação, nós temos que realizar para aprová-la. De fato, como vários analistas têm mostrado, essa reforma não vai operar milagre nas contas públicas, nem se destina a isso. Como também já explicitado em falas oficiais e mencionado em todas as letras na exposição de motivo que acompanha a proposta de entrega ao Congresso, o que importa é restaurar a confiança do mercado. Não precisa matar a onça. Basta mostrar que tem como dar uma paulada nela. As mudanças diárias na posição do governo, a quantidade já bastante grande de emendas ao projeto que tem sido anunciadas que já estão no Congresso e a própria postergação da leitura do parecer do relator na Câmara dificultam previsões quanto aos resultados do embate, mas reforçam a ilusão de que está acontecendo a ilusão de que está acontecendo um amplo debate na sociedade. Não está. Ilusão. Porque desses debates anunciados nos jornais tipo inscrições grátis e que vem acontecendo na Bolsa de Valores, do Rio, na Firjan, desses debates só participam especialistas adeptos, se não coautores, da proposta do governo. O que está ocorrendo de fato é uma ampla, sim, mas uma ampla intensificação da propaganda contrária ao sistema de proteção social estabelecido pela Constituição de 88. A argumentação propagandeada tem aparência muito consistente porque toda ela é construída sobre números e números indiscutivelmente não mentem e assim convencem mentes e corações que estão diariamente expostos aos noticiários da TV e do rádio, particularmente do rádio. Contudo, se os números não mentem, eles também não falam. Quem fala são as pessoas que dominam números e os utilizam para comprovar seus argumentos. Todos fazemos isso. A meu ver, o suposto que fundamenta a PEC 287 compõe claramente o que vem sendo chamado de narrativa da pós-verdade, caracterizando o que os assessores do presidente Trump, Donald Trump, designam como fatos alternativos, ou seja, falsidade pura. Aí também é meio exagero, falsidade pura, mais ou menos, média, falsidade média, digamos assim. Em outras palavras mais sutis, no meu entendimento, a proposta governamental se funda em supostos altamente discutíveis e controversos, que longe de esclarecer a população, a confunde, funcionando como esse marketing do terror, anunciando um caos que certamente não acontecerá ou que se ocorrer será produzido pelo próprio governo. A terceirização já anula em grande parte a possibilidade da Previdência se restabelecer em bases sustentáveis. Cabe lembrar nesse sentido que a ameaça do caos começou a ser aventada desde que a Constituição de 88 foi promulgada, quando o então presidente Sarney previu que o país se tornaria ingovernável por conta dos direitos sociais estabelecidos na Carta. Nos 30 anos que se seguiram, a ameaça não se concretizou. Por que haveria de se concretizar nos próximos 30? Evidentemente que eu não tenho a pretensão de dar conta da inesgotável capacidade do governo e da mídia de produzir fatos alternativos que conferem tons cinzentos, macabros a essa narrativa da pós-verdade. mas eu vou enumerar alguns e depois se eu tiver tempo eu vou comentar alguns principais pontos da reforma. Então, eu vou arrolar alguns fatos alternativos nessa narrativa da pós-verdade. Primeiro, a previdência social não é, como vem sendo alardeado pela grande imprensa e pelo governo, matéria exclusivamente técnica, meramente atuarial de finanças públicas. É claro que a previdência social tem elementos técnicos bastante rígidos e evidentemente que alguns cautos atuariais têm que ser feitos. Mas como mostra Thomas Marshall, um autor inglês que na segunda metade do século XX se dedicou com afinco ao tema, desde que foi introduzido na Europa em fins do século XIX, o seguro social se configurou como uma modalidade de contrato radicalmente distinta do seguro privado, por várias razões, entre as quais se destacam a obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores, bem como das contribuições de empregadores e empregados e a natureza política das decisões que a envolvem. Seguros privados não são compulsórios, a exceção que eu conheço é o caso do Chile, que em 1981, em plena ditadura de Pinochet extinguiu o sistema público e criou um privado compulsório para todos os trabalhadores e funcionários, deixando de fora naturalmente os militares. Variações desse criativo modelo foram adotados nos anos 90 por outros países latino-americanos, por imposição do FMI. Será que tais decisões foram técnicas? Em Argentina, que foi um desses países, já saiu desse sistema privado em 2008. E o Chile está discutindo isso fortemente, inclusive com greves contra o governo da Bachelet, que não tem dado celeridade a esse projeto de reestatização. Fixação de um teto para o pagamento dos benefícios ou de um piso, designação de quem deve contribuir e com quanto, entre outras, são decisões políticas. Isso fica evidente, por exemplo, quando são examinadas as diferentes formas de participação das contribuições do governo, de empregadores e de empregados nas receitas da proteção social em diferentes países. Um estudo recente da OCDE de 2015 mostra essas diferenças. Enquanto na Dinamarca o governo participa com mais de 75% das fontes de receita, os empregadores com 11,5% e os trabalhadores com 8%, na Espanha a divisão é de 43,2% para o governo, 42% para os empregadores e 12% para os trabalhadores. Já na França os percentuais são de 34,9%, 41,5% e 20,3%. Ou seja, decisões políticas estabelecidas por leis votadas nos parlamentos. No Brasil, a Lei 8.212 de 1991, que instituiu o plano de custeio da Previdência Social logo após a Constituição, estabelece que a União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrente do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência na forma da Lei Orçamentária. Ou seja, é uma decisão política que o governo tem que cobrir o buraco. Mas o governo e sucessivos governos desde a eleição de Collor tentam impor essa ideia de que a Previdência é uma área exclusivamente técnica cujo entendimento só é acessível a iluminados que dominam fórmulas matemáticas guardadas a sete chaves. As fontes que o governo usa, e eu acho que isso é importante, as fontes que o governo usa para fazer as projeções e o modelo atuarial que ele usa para estabelecer as novas regras não são divulgadas. E isso é, tudo bem, eu posso até acreditar, o número não mente, mas eu quero saber como é que esse número foi produzido. um estudo recente realizado por vários autores e disponível no site Plataforma Social disseca bem essa questão. Antes de passar o ponto seguinte na minha narrativa da pós-gradagem, quer dizer, minha não, do governo, cabe ressaltar que esses seguros sociais criados na Europa no final do século XIX, eles se espalharam por praticamente todos os países envolvidos nos 30 primeiros anos do século XX. e após a Segunda Guerra Mundial, eles progressivamente se transformaram de sistemas de seguro para sistemas de seguridade e dois traços, pelo menos, são fundamentais para diferenciar seguros de um sistema de seguridade. Primeiro, os seguros sociais foram instituídos e assim são tratados na literatura especializada para cobrir riscos associados à perda da capacidade laborativa, perda definitiva ou temporária, da capacidade de trabalho, idade, invalidez, doença, maternidade. Já a concepção de seguridade amplia essa noção do risco social, incluindo renda insuficiente, família extensa, desemprego involuntário. Segunda diferença, os seguros sociais são contributivos, ao passo que a seguridade contempla benefícios contributivos e benefícios não contributivos, ou seja, desvincula o benefício, pelo menos alguns benefícios, da contribuição pretérita. Essa concepção de seguridade social adotada pela grande maioria dos países desenvolvidos na segunda metade do século XX e vigente até hoje, foi validada pela ONU, que incorporou a Declaração de Direitos Humanos em 1948 e afirmada várias vezes pela OIT, particularmente num documento de 1952. documento mais recente dessas instituições e da própria União Europeia também reforçam a importância da seguridade. Segundo fato alternativo, no Brasil, a Constituição de 88, num movimento assim, tardio, em relação aos países envolvidos, estabeleceu em substituição à proteção previdenciária estrito, do censo, um sistema de inseguridade social nos moldes daqueles existentes nos países envolvidos. Sistema esse que, como falei, esconde benefícios e o desvincula em parte das contribuições que caracterizam o seguro. Seguridade social no Brasil compreende a previdência, que em princípio é contributiva, a saúde, que é não contributiva, e a assistência social, que é não contributiva, como ocorre em vários países. A Constituição estabeleceu também um leque diversificado de receitas para fazer face às responsabilidades da sociedade e dos poderes públicos de oferecer proteção em caráter universal a todos os brasileiros. Além das receitas oriundas de contribuições de empregados e empregadores, contribuições governamentais impostos, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a COFINS, que é uma contribuição que incide sobre o faturamento das empresas, recursos de loterias e outras de menor monte. Entre 1996 e 2007, vigorou ainda a CPMF, uma contribuição criada a partir de demandas da saúde, mas que, como receita de seguridade, foi usada para outras ações, de forma bastante regular, ações da seguridade e não apenas para as ações de saúde. A Seguridade Social no Brasil, porém, embora mantida no texto da Lei Maior, foi progressivamente desmontada desde 1990. É interessante notar esse ponto. Nenhuma das reformas constitucionais realizadas para mexer na Previdência, a de 1998, a de 2004, nenhuma delas retirou da carta o termo Seguridade. Mesmo a PEC atual se exime de fazê-lo. Eu acho que isso tem uma explicação, porque certas contribuições que eventualmente possam vir a ser criadas, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que tem forte apelo social, como foi o caso da CPMF, podem ser legalmente criadas e usadas em outras ações, ou seja, a permanência do termo tem, assim, uma certa utilidade instrumental. O desmonte real começa em 1990 com a aprovação das leis orgânicas pelo Congresso. A lei da saúde em 1990, a lei da Previdência em 1991, a da assistência a LOAS em 1993. Cada área foi para um ministério ou para um órgão específico e as receitas deixaram de ser receitas de seguridade e passaram numa prática respaldada pela lei, passaram a ser, pela legislação intraconstitucional, passaram a ser receitas de Previdência, de Saúde, de Assistência. No caso da Previdência, voltou-se a uma situação pré-constituição que já era muito criticada. Benefícios previdenciários só podem ser pagos com receitas previdenciárias, ou seja, com receitas oriundas das contribuições de empregados e empregadores, empregados sobre a folha salarial e empregados sobre a folha salarial e empregados sobre os salários. Se o desemprego aumenta, se a informalidade prevalece, as receitas despencam e, é claro, efetivamente, aí aparece déficit. Não há como negar que as contas não fecham, até porque o volume de benefícios aumentou e, num quadro de desemprego, as receitas se reduzem. Então, esse retrocesso que remonta ao início dos anos 90 foi institucionalizado e agravado pela legislação que estabeleceu que somente as contribuições incidentes sobre salário e folha seriam arrecadadas pelo INSS. As demais seriam arrecadadas e continuam a ser arrecadadas pela Secretaria de Receita Federal e vão para o Tesouro, para o Tesouro Nacional. Daí que, quando o Tesouro só ocorre, só ocorre a Previdência, parece que está usando recursos de tributos que são dele, Tesouro. Ora, e as contribuições criadas pela Constituição e que foram mimeticamente para os seus cofres? criadas como contribuições de seguridade. Eram e são receitas de seguridade. Ou seja, é a tal da reverência com o chapéu alheio. Só para se ter uma ideia, em 2010, a Cofins arrecadou 140 bilhões e 23 milhões de reais. Em 2013, arrecadou 199 bilhões e 400 e poucos milhões de reais. Nesses mesmos anos, 2010 e 2013, a contribuição social sobre o lucro líquido arrecadou 45 bilhões e 62 bilhões. Em 2015, foram arrecadados 202 bilhões pela Cofins e 61 bilhões pela contribuição sobre o lucro líquido. Os dados são da ANFIP, Associação Nacional dos Atitores Fiscares da Receita Federal, que publica todo ano um documento extremamente rigoroso chamado Análise da Seguridade Social. O de 2016 ainda não foi publicado, que ele vem mais ou menos pelo meio do ano, no caso, agora, do ano de 2017. É nesse desmonte acrescido de mecanismos redutores das receitas e da seguridade que se encontra esse fetiche do rombo da Previdência, um fato alternativo de robustas proporções. eu acho esse termo o rombo um termo horroroso que dá uma ideia catastrofista que não é bem assim. Mas eu não, eu acho que a gente deve discutir isso porque também não vale a pena, eu acho que não é no caso dizer não tem déficit nenhum, é o paraíso. Não é o paraíso, mas também não é o apocalipse. Tem que se discutir quais são os problemas que a Previdência tem para o seu próprio financiamento. mas essa ideia do rombo já provoca um clima de ódio que limita a discussão. Então, assim, em 2015, segundo esse documento da Anfipi, esse documento da Anfipi, em 2015, segundo esse documento, a Seguridade apresentou um saldo positivo de 11 bilhões. Como é que eles fazem isso? Eles computam de um lado todas as receitas destinadas constitucionalmente para a Seguridade, Cofins, peraí, sem contar o DRU, que eu vou falar daqui a pouco. Aí, deduzem todas as despesas, incluindo as despesas previdenciárias, saúde, assistência, e veem que, ano a ano, esse superávit se coloca. Nesse ano de 2015, que foi o último computado, foi de 11 bilhões. Certamente, bem inferior ao do ano anterior, 2014, que foi de 53,8 bilhões. Mas, mesmo assim, expressivo. Mas, de qualquer forma, esse desmonte da Previdência se completou, agora, recentemente, com a transformação do Ministério da Previdência em Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda. Bom, terceiro fato alternativo aí que decorre desse anterior. Quando o governo apresenta o déficit da Previdência, ele incorre em algumas omissões, que também tem sido bastante mencionadas e discutidas pelos estudos mais críticos da reforma. Primeiro, só computa, e isso é bastante evidente, só computa para efeitos dos benefícios previdenciários, só computa os valores de contribuições de empregados e empregadores, deixando de mencionar a simplesmente mencionar a existência das outras fontes de receitas estabelecidas pela Constituição. Segundo, ele não faz referência, não se faz referência em momento algum do montante retirado pela DRU. O que é a DRU? Desvinculação das Receitas da União. Em 2014, a DRU retirou 63 bilhões de reais da seguridade. A DRU foi um mecanismo criado em 1994 com o nome fantasia de Fundo Social de Emergência, que retinha no Tesouro 20% do valor das contribuições sociais, exceto as que incidiam sobre salário e folha de salário. Essa retenção é para uso exclusivo do governo federal e certamente foi usado pelo governo federal para várias assoas. Ninguém botou esse dinheiro no bolso, não é isso. Essa sistemática que tinha prazo de validade foi sucessivamente revalidada pelo Congresso. O último prazo venceu em dezembro de 2015 e logo em agosto de 2016 o Congresso aprovou sua renovação pela PEC 31 até 2023, agora com uma alíquota aumentada para 30% e ainda foram criados mecanismos semelhantes para estados e municípios, o que garantiu a votação célere da proposta no Congresso. Terceiro, coisa que o governo omite, desconsidera as desonerações de impostos, contribuições sociais e folha de pagamento das empresas que operam como redutores das receitas da seguridade em geral e da previdência em particular. Essas desonerações tributárias que desde 2009 passaram a ser efetuadas em alguns setores e no final do governo Dilma havia 59 setores que tinham desonerações bastante importantes de impostos, de contribuições sociais que vão atingir diretamente a previdência e a seguridade. Em 2015, o volume de desonerações totalizou 280 bilhões de reais e no que tem especificamente a seguridade foram surruipiados 157 bilhões do orçamento. O agronegócio não paga contribuição previdenciária, mas o trabalhador do agronegócio paga, porque ele é um trabalhador assalariado e é considerado da mesma forma que o trabalhador urbano. O agronegócio que exporta não paga nada e o agronegócio que produz para o mercado interno paga um percentual sobre a comercialização, que é a mesma coisa que paga o pequeno agricultor. Quarta omissão, o governo não leva em conta as formas de sonegação por parte das empresas de contribuições previdenciárias, que se manifestam de várias maneiras, pagamento por fora do salário registrado na carteira de trabalho, contratações sem registro, sonegação de informações sobre acidentes de trabalho, registro de acidentes de trabalho como doença comum e outras. Como afirma um documento recente também produzido pela Anfip e que está na plataforma, um documento interessante, bastante extensivo, que chama-se Previdência Reformar para Excluir, agora de 2017. Segundo esse documento, a liberalização da terceirização, inclusive com a possibilidade da terceirização em cadeia, mais a intensificação da rotatividade e ainda a prevalência do negociado sobre o legislado apontam no sentido do enfraquecimento dos rendimentos do trabalho, da remuneração do trabalho e da expansão das modalidades informais e legais de contratação, fragilizando, evidentemente, a sustentação da seguridade social. E quinto, quinto problema de omissão, o governo faz tábula rasa quando apresenta essas contas da distinção entre o regime geral da Previdência, que é universal, ainda que atenda fundamentalmente aos trabalhadores da iniciativa privada, e os chamados regimes próprios, que contemplam servidores públicos, civis e militares da União, Estados e Municípios, cuja contratação é feita mediante concurso público e que estão sujeitos a regras diferenciadas. O regime próprio dos servidores civis da União, assim como dos militares, eles são bem diferentes, os militares não contribuem para a sua aposentadoria, eles só contribuem para a pensão das viúvas e para o seu atendimento de saúde, que é diferenciado. Então, mas dos servidores civis da União e dos militares também, claro que, em geral, o governo apresenta junto, tem problemas. Em 2009, foi feito um estudo pela, um desses estudos da Unfip, mostrou, assim, que, em 2009, o Ministério da Saúde, por exemplo, tinha 72 mil e 700 servidores ativos e, 79 mil, e 126 mil inativos. O Ministério das Comunicações tinha 2 mil e 150 ativos e 31 mil e 200 inativos. Por quê? Porque, nesses ministérios, como também nos Ministérios dos Transportes, da Agricultura e da Integração Nacional que existiam na época, houve privatizações, municipalização, no caso da saúde, expressiva terceirização e, com isso, se reduziram os quantitativos de ativos contribuintes, aqueles que vão contribuir para outros regimes e o Estado fica tendo que pagar os inativos. Nos outros ministérios, nessa mesma ocasião, havia, no conjunto dos outros ministérios, havia 615 mil ativos para 390 mil inativos. Já é uma continha bem mais razoável. Além do mais, dizer que isso é um problema de longo prazo, não é, porque inativos, aposentados ou pensionistas, eles não constituem um problema de longo prazo porque, simplesmente, porque a vida é finita. É finita. Enfim, e outros regimes vão substituir no serviço público esse que existia antes. Então, exatamente isso, a garantia de reposição do salário integral para os servidores civis da União já tinha sido perdida em 2003, quando, da reforma feita por Lula que entrou em vigor em 2004, que estabeleceu que os novos integrantes no serviço público, com algumas exceções, militares, claro, e magistrados, enfim, teriam suas aposentadorias regidas pelos mesmos critérios do regime geral, sujeitas, portanto, ao teto que está atualmente em cerca de 5.600. os professores das universidades públicas ainda permaneceram, mas a partir de 2013, uma lei que eu esqueci o nome, que eu esqueci de registrar aqui, também quem entra para as universidades públicas já é regido pelo regime do INSS. Então, essa coisa de se aposenta com um salário integral, isso ainda vale para a magistratura, mas alguém vai mexer na magistratura nessa altura dos acontecimentos com os juízes e eu creio com os embaixadores também, com o pessoal do Itamaraty que também ficou sendo carreira de Estado, o resto já é INSS, tipo INSS. Finalmente, uma última falácia que sustenta o discurso oficial, a última que eu vou mencionar aqui, porque não tenho, assim, não imagino que possa encerrar a lista de elementos falaciosos aí presentes nessa narrativa. É a que existe uma unanimidade internacional no que diz respeito às tendências reformistas no campo da Previdência Social. As estratégias de enfrentamento dos problemas que, direta ou indiretamente, incidem sobre os sistemas de proteção social, problemas demográficos, orçamentários, decorrentes das mudanças no mercado de trabalho, são variadas e, sobretudo, não são apresentadas como alternativas a uma situação imediata e aterrorizante de caos. Ao contrário, entram na agenda de debates amplos e abrangentes e vão resultando em medidas que vão sendo tomadas gradativamente ao longo de vários anos. Diminui um ano, aumenta um ano, aos pouquinhos. assim, a unificação dos regimes dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos ou harmonização, como vem sendo chamada pela mudança proposta, que agora inclui não apenas os novos servidores, mas aqueles que já estão no serviço público, a PEC os contempla também, mas isso não é uma unanimidade. Uma pesquisa realizada pelo então existente Ministério da Previdência Social em 2010, levantou a situação de 25 países da OCDE e concluiu que 13 tinham regimes separados e 12 tinham sistemas integrados. Há casos de países, não só na OCDE, mas em outras regiões, em que os regimes são separados, mas sujeitos a regras homogêneas ou semelhantes. O caso, por exemplo, da Finlândia e dos Países Baixos. A França, a Alemanha, a Áustria, são exemplos de países que mantêm regimes bem separados. A França e a Áustria são ainda países que gastam mais de 2,5% do PIB só com regimes próprios para os servidores públicos. O que importa, eu acho que salientar, é que, mais uma vez, essa é uma decisão política, é uma decisão que decorre do reconhecimento ou não da sociedade de que, ao servidor público, cabe atribuir um estatuto diferenciado por ele ser o representante do Estado na relação com ela, sociedade civil. e que, por isso, deva ter um tratamento diferenciado, o que incluiria uma renda integral garantida por toda a vida ativa e nativa a discutir. Também, em relação à idade mínima para requerer aposentadoria, as medidas adotadas variam de país para país. Aliás, vale destacar que, atualmente, 53% das aposentadorias no Brasil já são por idade, 65% para homem e 60% para as mulheres no meio urbano e 655% no meio rural. Apenas 29% e são dados do anuário estatístico da Previdência Social. Apenas 29% são por tempo de contribuição e 18% por invalidez. As aposentadorias por idade são aquelas dos segmentos mais pobres, que não conseguem comprovar contribuições ao longo de 35 anos de trabalho. A eles se exigia a comprovação de 15 anos de contribuição, que a PEC altera para 25. Em relação às aposentadorias por tempo de contribuição, a idade já tinha sido introduzida meio que repeticiamente pelo fator previdenciário, que passou a considerá-la no cálculo do benefício. O fator previdenciário é um índice, uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e ainda coloca a tal da tábua de expectativa de vida, que muda. Portanto, o fator previdenciário toda vez que saía, ainda sai até hoje, uma nova tábua de expectativa de vida pelo IBGE, o INSS publica a relação, a lista do fator previdenciário. Você vai lá e olha, isso é 0,6. Então, eu tenho que multiplicar o que eu imaginava receber por 0,6 e vou receber 0,6 daquilo que eu deveria receber. A fórmula em 2015, se não me engano, foi aprovada a fórmula 85-95. 85 são mulher e homem. 85 significa 60 de idade e 30, não, 50 de idade e 35 de contribuição, não, ao contrário, 55 e 30. No caso do homem, 60 e 35, que dá os 85 e 95. E essa fórmula substituiu o fator previdenciário. E essa fórmula também é uma fórmula que inclui a idade no cálculo e que é progressiva, quer dizer, vai aumentando ano a ano para quando chegar em 2026, ela vai estar em 90 e 100, 90 para mulher e 100 para homem. ora, mas isso é uma decisão política, claro. A idade mínima na OCDE, em torno dos 65 anos, não é, na verdade, uma idade mínima, é uma idade de referência. A idade de referência é o limite legal de idade estabelecido para o recebimento de uma aposentadoria completa, que é o que eles chamam lá de aposentadoria completa, que não é exatamente o que a gente chama. O que é chamado de carência mínima é a idade estipulada para que o cidadão ou cidadã tenha direito a um benefício básico, que também é chamado de aposentadoria antecipada. Também esses nomes têm a ver lá com as regras que eles têm. E há variações significativas para os países nesse quesito. De todo modo, uma aposentadoria antecipada ou parcial nos países desenvolvidos, que em geral repõe a renda em cerca de 50%, também com variações, é bem diferente do que seria um similar desse no Brasil. Em primeiro lugar, porque lá os salários reais são mais altos, reais. Em segundo, terceiro, quarto lugar, porque esses países garantem aos idosos, aposentados ou não, atendimento médico gratuito de boa qualidade, distribuição gratuita de medicamentos, transporte gratuito em todos os modais, subsídio à moradia, bônus para o aquecimento das residências no inverno, cuidados na residência ou em locais apropriados pelos assistentes sociais e por aí vai. No Brasil hoje, cerca de 80% da população idosa que o estatuto do idoso estabelece com acima de 65 anos, respeitando a norma internacional demográfica que estabelece com 65 anos da terceira idade, mas que a PEC revogando o estatuto estabelece com 70, tem proteção, 80% dos idosos, nesse caso, tem proteção via aposentadorias urbana ou rural, pensões ou BPC, que é o benefício da LOAS. Eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Com a PEC, que dificulta o acesso aos benefícios e reduz os valores, alguns milhões de pessoas vão perder o direito à proteção com o que a fabricação da pobreza vai se acentuar. Bom, posta essa incompleta narrativa da pós-verdade com a qual o governo sustenta a indispensável aprovação da reforma previdenciária, cabe relembrar rapidamente os principais pontos e tecer alguns também breves comentários para a gente poder discutir. Então, assim, os pontos que eu acho importantes lembrar na reforma. O objetivo mais geral é esse, de harmonizar os dois regimes, o RGPS e os regimes dos servidores da União, com recomendações a que estados e municípios venham a fazê-lo, o que também já está meio complicado, por razões que a gente imagina. E que a recomendação, o que também já está valendo para a União, é que esses regimes funcionem nos moldes da Previdência Privada, inclusive com a possibilidade de requisitar de, assim, vou fazer parceria com essas operadoras privadas. Vale a notinha, em relação aos servidores da União, os militares estão fora, o governo está dizendo que vai negociar depois com eles, enfim, estão fora. E aí, a pergunta, os magistrados, o que vai acontecer com os magistrados? Já tem uma emenda no Congresso retirando os magistrados, ninguém, em momento algum, falou nos magistrados, ficou um tabu, ninguém fala. Aí, um lá já foi, entrou com uma proposta de emenda no Congresso para tirar os magistrados. Bom, as regras que mudam, a extinção da diferença de idade para requerer o benefício entre homens e mulheres e entre trabalhadores do meio urbano, do meio rural, isso muda, o acesso às aposentadorias, mudança na idade, o aumento da idade, e o tempo de contribuição com alargamento de antes, dificultando os benefícios. Os valores dos benefícios previdenciários e assistenciais, a mudança nas pensões é muito severa, pois desvincula o benefício do salário mínimo. A extinção da possibilidade de acumulação de benefícios, e aí, assim, acumular benefícios, o cara tem uma aposentadoria, uma mulher, tem a aposentadoria dela e a pensão do marido. É interessante que o Anuário Estatístico da Previdência Social, a EPS, diz assim, que só 92% por aí dos beneficiários têm um só benefício. O volume de beneficiários que têm dois benefícios é de 7%, e o de que têm mais de dois é 0,00% quer dizer, não é, no INSS, no regime geral, essa questão do acumulo de benefícios é irrisória. Mudanças nas contribuições, principalmente para o segurado especial no meio rural, a chamada aposentadoria rural. Por que eu estou falando que a chamada não é bem isso? Porque, quando se fala em aposentadoria rural, não é só esse segurado especial que é o aposentador rural. A aposentadoria rural, no Brasil, como na grande maioria dos países que têm ainda meio rural, porque tem países que não têm mais, acabou com isso. Na Inglaterra, por exemplo, eles eliminaram o chamado meio rural há muitos séculos. Mas, enfim, é o quê? São os lavadores, pequeno lavrador, médio lavrador, grande lavrador. Então, a maneira de cobrar dos agricultores é um percentual da comercialização do produto, que é uma alíquota para o grande produtor, uma alíquota para o pequeno. O segurado especial é aquele pequeno, mínimo, produtor rural, agricultor, que não consegue comercializar ou comercializa em base, assim, insignificante. Então, ele acaba não contribuindo. a sistemática que beneficia esse agricultor é ele comprovar tempo de trabalho, comprovar 15 anos de trabalho, reconhecido, seja por vizinhos, pelos sindicatos, por, enfim, várias entidades, ele comprova e passa a receber o valor de um salário mínimo. Então, não é aposentadoria rural, aposentadoria rural, mas é outra coisa. Enfim, mas é chamado assim. E as alterações no cálculo das aposentadorias especiais. Isso também é importante. Eu não vou demorar muito sobre isso, mas depois a gente pode até falar um pouquinho. Que é o seguinte, a periculosidade da atividade não deixa de ser algo referente a uma categoria de trabalhadores e passa a ser um dano em relação ao qual o indivíduo reivindica a aposentadoria. Então, não tem mais a categoria dos mineiros, por exemplo, é protegida porque é uma atividade perigosa. É o mineiro lá, que se, não acidente de trabalho, mas que se ele contrair uma doença que pode ser associada àquela atividade, ele pode requerer aposentadoria. Mas é ele, não é mais a categoria. Isso também, para os sindicatos, isso aí é muito complicado. Bom, assim, alguns comentários adicionais que, já falei demais, assim, alguns comentários adicionais, toda a argumentação da EMI, da Exposição de Motivos, da PEC 287, é calcada na questão demográfica. É o envelhecimento da população, ou seja, a transformação da estrutura etária da população que aparece como uma catástrofe que ameaça a previdência. Então, esse envelhecimento, inclusive, ele é tratado como sobrevida. Sobrevida. É o termo técnico. Tinha que ter morrido, claro. Mas o envelhecimento, que exulta em grande medida da melhoria das condições de vida da população, é motivo para dificultar o acesso ou reduzir benefícios, trata-se justamente de uma punição pela sobrevida. Punição que atinge principalmente os mais pobres que cometeram o crime de sobreviver aos 65 anos que o IBGE estabelece. O IBGE e todas as entidades internacionais estabelecem para caracterizar o idoso. Em relação a isso, a gente pode, assim, destacar que, primeiro, os impactos das variáveis demográficas sobre a sustentação da previdência não são diretos e nem incontroláveis. são filtrados pela dinâmica do mercado de trabalho, pelo nível de emprego, pela informalidade ou não, pela adesão ao sistema, pelo valor dos salários, etc. Segundo, há alternativas à punição em curso em vários países, como, por exemplo, criação de fundos especiais destinados a financiar eventuais desequilíbrios entre receitas e despesas. são os chamados fundos de reserva que vários países adotam. Terceiro, como o Brasil é um país muito desigual, essas médias nacionais acabam escondendo diferenças marcantes. A expectativa de vida no Maranhão, que é de 70 anos, é bem inferior à que se observa em Santa Catarina, que é mais de 80 anos, por exemplo. Então, essa coisa dessa argumentação demográfica é algo extremamente cruel. uma outra questão, um outro ponto, é que, segundo o governo, a Previdência é o maior item de gasto público no Brasil. Não é. O maior indicador de gasto, item de gasto público no Brasil é o pagamento de juros e amortizações. Em 2015, foram pagos 502 bilhões de reais nessa rubrica. Que, claro, essa rubrica dos juros não integra os gastos primários e é o negócio dos gastos primários que tem que ser resolvido por causa do teto, lá do teto do fim do mundo. Então, foram pagos 502. Isso aí significa 8,5% do PIB. Em benefícios previdenciários foram gastos em 2015 436 bilhões, ou seja, 7,5% do PIB. Esses gastos com seguridade, gastos com previdência, desculpa, os gastos de seguridade foram da ordem de 683 bilhões, que puderam ser pagos porque as receitas somaram 694 bilhões, ou seja, houve um resultadozinho positivo aí. Nesse sentido, 7,5% do PIB também não é uma taxa tão elevada. Como a proposta de reforma considera que o Brasil tem que se igualar aos países envolvidos, então vamos lá, vamos igualar. Em alguns desses países, o gasto chega a 14% do PIB. Então, enfim, terceiro ponto que eu gostaria de comentar ligeiramente é a respeito do valor das aposentadorias, ou seja, da chamada taxa de reposição. atualmente, as aposentadorias repõem 70% do salário de benefício, que é o salário para cálculo, que no início era 10 salários mínimos, depois foi mudando e tal. Mais um ponto percentual para cada ano de contribuição. Então, quem se aposenta por tempo de contribuição e contribuiu durante 30 anos, tem a aposentadoria cheia, a aposentadoria cheia, no caso brasileiro, é o teto do INSS, ou seja, 5.600 reais. Até que reduz essa taxa de reposição para 51% do salário de benefício. É muito, é muito, muito de repente e muito em si mesmo. Mais um ponto para cada ano de contribuição. Então, uma pessoa com 65 anos de idade e 35 de contribuição não chega aos 100%, não consegue pegar aposentadoria plena, vai receber 86%. do salário de referência, quer dizer, o salário sobre o qual ela contribuiu com o teto de 5.600 reais. Para chegar aos 100%, ela vai ter que ter 49 anos de contribuição. Então, as regras de transição relativizam um pouco esse cálculo bruto, mas não resolvem o problema para o beneficiário da aposentadoria, ou trabalha mais ou se aposenta com menos. E, enfim, finalmente, a questão da pensão por morte, que a PEC, que eu já falei, a PEC reduz o valor, passa a ser 60% do valor da aposentadoria que o segurado recebe ou receberia no momento do óbito e desvincula do salário mínimo, ou seja, pode ser pago os valores inferiores, o que a Constituição atualmente proíbe. A previsão é que 60% dos futuros pensionistas vão receber menos que o salário mínimo. Eu vou deixar de mencionar muitos outros pontos polêmicos da reforma, por exemplo, a própria unificação da idade para homens e mulheres e para trabalhadores rurais e urbanos, que há uma enorme polêmica aí. Eu acho que o governo apresenta um falso feminismo, para igualar, mas, enfim, pode-se discutir. A exigência de contribuição individual para o pequeno produtor rural, que é aquele segurado especial a que eu me referi, o desestímulo à adesão ao sistema por parte dos trabalhadores que não têm carteira assinada, quem é que vai, não temos obrigatoriedade de fazê-lo, quem é que vai se filiar à Previdência e contribuir para ganhar menos que o salário mínimo, metade do salário mínimo. E a relação entre a reforma da Previdência, a terceirização já aprovada e a reforma trabalhista que vem aí. Eu acho que isso aí vai dar, sim, um angúdio caro. de caroço. Então, para encerrar, eu gostaria, sim, de ter uma última consideração, tipo pós-escrito, entre as muitas que ainda poderia ser retiradas do baú de maldades que a PEC representa. A extinção do piso de um salário mínimo determinado pela Constituição para as pensões e para o benefício da LOAS é, em si, uma alteração assustadora. Trata-se de um corte nos direitos dos mais pobres entre os pobres. Não custa lembrar que o BPC, esse benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência, ele se destina a idosos ou portadores de deficiência que vivem em famílias com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo. É, sim, um corte que atinge os mais vulneráveis. Mas, além disso, e aqui é só uma desconfiança ainda minha, eu acho que essa medida pode ser sinal de um corte ainda maior. porque uma vez aberta a porteira, estaria descortinado o caminho para eliminar de vez o piso de um salário mínimo estabelecido pela Constituição, vale insistir, para todos os benefícios da seguridade. Nesse caso, a Previdência Social Pública teria seus dias contados. Embora isso ainda seja uma mera desconfiança, tal possibilidade não é descartável inteiramente, pois, uma vez que a reforma, que já não é mais tanto a, mas, enfim, tornou-se indispensável para o novo regime fiscal, nomenclatura sofisticada que identifica o teto dos gastos públicos, e dado que a reforma da PEC 287 pode não ser suficiente para que esse teto seja respeitado, o sonho do conservadorismo retrógrado se realizaria. O governo pode até recuar agora nesse ponto, como ele vem afirmando, mas, certamente, esse ponto vai voltar futuramente na agenda. É isso. Obrigado. muito obrigado, Maria Lúcia, disse que não ia fazer uma conferência, mas eu fico imaginando o que seria se você tivesse dito que faria, não é isso? porque é uma riqueza de dados, inclusive, que você disse que não nos daria e uma articulação política e técnica muito rigorosa que eu acho que serve para a gente discutir muita coisa. Então, eu vou não só ficar aguardando o texto, onde essas coisas vão estar bem consolidadas, não é isso? Eu acho que podem servir até como uma referência bastante importante para o debate, que a gente espera de alguma coisa, de alguma forma aconteça, porque com esse tipo de reforma, se ela for feita dessa maneira, daqui a pouco, qualquer alteração mais democrática, a gente vai ter que mexer nisso de novo, porque o nível de barbaridade e de crueldade é tão grande que é politicamente insustentável, a não ser que eles consigam consolidar uma república realmente oligárquica. Não está fora das possibilidades, mas também não é certo que eles vão conseguir. Então, eu acho que a gente tem o início de discussão com o teu trabalho, é muito importante, muito interessante. Então, eu queria agradecer muito a Maria Lúcia a presença dela aqui, a presença do público, a presença dos internautas. Na próxima, a gente se vê de novo. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.